Fala aí galerinha do coração, galerinha, galera, mano, muito obrigado pelos 326 inscritos Cara, a gente chegou a 300, aí já foi pra 326, muitíssimo obrigado, tá? Muito obrigado, galera, o vídeo de Minecraft pegou 4.400, tá? E a galera também do TikTok que veio se inscrever aqui, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo E galera, assista os vídeos de Minecraft, tá? As séries que eu tô colocando, por favor, galera E é isso, se inscrevam também nos canais aí, beleza? Tá aqui o vídeo, ó, bem aqui, bem fácil de encontrar Vai lá ver os canais pra ajudar essas pessoas E é isso, também, galera, se inscrevam aí no canal da Nick Foxy Games, que é o novo canal aí, né? E se inscrevam lá, e é isso, galera, valeu, falou e tchau, muito obrigado, galera Estão sendo muito bons comigo, vamos chegar aos 400, que, se Deus quiser, a gente vai chegar rápido, cara E é isso, muito obrigado, valeu, falou e tchau, um abraço e uma boa noite, que já é 10 horas Tchau, tchau